Numa distribuição Comev Filmes Um novo plano Ahá, olha só! Fala aí! O que achou? É... Boa tacada, não foi? Eu vou de rosa-choque hoje Tá bom E você pode fazer aquelas florzinhas no pé? Sim, claro É verão, não é mesmo? Foi demais Eu vou fazer isso o verão todo Vocês viram a roupa dela na festa do Ben? Não entendo porque ele gosta dela Bom, quem sabe a gente não leva ela às compras na próxima Ela precisa de muita ajuda É, mas compras não vão ajudar com a cara dela Você tá arrebentando de moto Vocês queriam ser bons assim Eu vou ter patrocínio enquanto vocês trabalham em lanchonete Ei, já acabou por hoje Podem ir Entra, vai ser lá atrás Gente, olha só Legal Que graça Eu sei Quem era? Um amigo Um homem É, e daí? Nós já falamos sobre isso É nova demais pra sair e nova demais pra ter namorado Eu não posso ter amigos meninos? Ele parecia mais que um amigo Megan, você é nova demais Eu não tô brincando Que seja Olha mãe, pra você Onde foi que você pegou isso? Espero que não seja do meu jardim Ai, Cameron, tem bichinho Leva lá pra fora, tá? É pra sua festa Leva lá pra fora e depois desce Quero que fique lá embaixo até a festa acabar Vai lá Versão brasileira Comev Studios São Paulo Ei, aonde você vai? Saí Não, preciso que olhe o Cameron durante a festa Não, você e o pai estão aqui Depois ele sempre fica sozinho Oi Finalmente, a festa começa em uma hora Eu vim o mais rápido possível Pega o gelo Não me dá, leva lá pra fora Aqui, aqui Acende as velas Não, essa não Vai estragar, é decorativo Não é pra acender São as de fora Coloca na garagem isso Ah, eu preciso de você amanhã pra limpar Agradeço o esforço de vocês Obrigado Eu vi vocês Adorei a sua pulseira É muito bonita Obrigada Comprei nas bermudas E onde vão nas próximas férias? Não sei Já fomos a toda parte que vale a pena Temos um clube de férias Queremos ir antes das aulas Vão levar os filhos? Claro É Nunca levamos os filhos Muito incômodo De buffet Legal Obrigada Não quis nos impressionar com sua comida, Tara Só se eu soubesse Não sei cozinhar Nunca aprendi Cameron, volta lá pra dentro Volta pra lá Eu tô com fome Esqueci de pedir a pizza Ah, Tara Matt, pode pedir a pizza? Com licença, pessoal Vem, garoto Vamos te arrumar comida Eu acabei esquecendo Oi, Josh O que você quer? Eu te liguei o dia inteiro É, eu vi Mas não é uma boa hora Tô recebendo gente Sabia que a sua empresa vai fazer cortes? Ouviu alguma coisa? Não, não soube de nada Eu sou vice-presidente de marketing Acho que saberia se tivesse algum problema Só fique esperto, tá bom? Se precisar de mim pra qualquer coisa Me liga Tá bom Tá bom Eu tenho que ir Leia isso quando tiver tempo Tá bom Eu leio mais tarde Prontinho Por que a demora? Me fizeram esperar Tudo bem É, eu comi o seu salmão Espero que não se importe É, eu tô vendo Valeu, Brad Sem problema A intenção dele era escapar Mas Eu pulei na água E Esperei Pai Como foi? E o que ele disse? Não quis conversar Ele é tão orgulhoso Só podemos orar por ele Vamos orar Tá certo Pai Celestial Santificado seja o teu nome Oramos por Matt e sua família Abençoe o Matt Amoleça seu coração Que ele se torne um líder espiritual forte em seu lar E que aceite o amor e apoio da família Por isso que nós pedimos e oramos No nome do teu filho Jesus Cristo Amém Ah, Matt Esquecemos do Cameron Dá uma olhada nele Brenda, onde você tava? Sua chata Tchau, sua chata Devia ter visto Eu fiz umas manobras iradas Fez só isso o dia todo? E a inscrição na faculdade? Você preencheu o formulário? Vem Cameron Vamos pra cama Brandon A gente ia ver filme junto Ah Verdade Foi mal, maninho Fica pra próxima, tá? Limpa isso e vai deitar Quem comeu o cereal? Eu escondi pra mim Não pode comer tudo Me dá aqui Não dou Você sempre come tudo Eu sou mais rápido Parecem duas criancinhas Aonde vai, mãe? Mãe? Eu vou numa loja Depois fazer o cabelo Mas que loja? Eu posso ir junto? Ah Vai com o Brandon Eu não posso levar ele Os caras já vão chegar Bom, Megan Então vai ficar com o Cameron hoje Nem pensar Já tenho planos Ah, e eu preciso de um cartão de crédito Ninguém nunca me leva Eu te levo quando for fazer trilha Cadê o pai? É sábado Saiu antes de eu acordar Mas eu acho que foi jogar golfe Posso brincar com o Jacob? Não Quem vai te levar? Eu queria ter alguém pra brincar Faz mais um irmãozinho Que? O que você falou? A mamãe não pode mais ter filhos Ela já é muito velha Não sou tão velha Mas seria um milagre Eu acredito em milagre Você não? Olha Por que não vai brincar no seu quarto Por enquanto, tá? Ou jogar videogame Ou ver um filme Tô saindo O Brandon tem um novo Que ainda nem viu Nem pode colocar na lava-louça? E deixa a empregada Sem emprego? Ai, verdade A empregada vem hoje Cameron, pode abrir a porta pra ela? Tô, mãe Obrigada Até mais Tchau Eles chegaram Até mais, maninha Tchau Tem algum filho? Eu tenho um filho da sua idade Você pode trazer ele pra brincar da próxima vez? Talvez Ficou sozinho de novo, Cameron? É Olá Oi, filho Cadê todo mundo? Eu não sei Tá aqui sozinho? Tô Tá com fome? Eu tô Que bom Tem pra nós dois O que você fez hoje? Eu montei um carrinho bem legal Um segundo Matt Webster Sim, obrigado por retornar Olha, não sei se terminou o projeto até de manhã Eu tentaria se tivesse algum crédito Vocês recusaram a modificação de empréstimo e negociação Não Atualizar as parcelas não vai dar Eu tô dizendo, eu não posso vender O mercado mudou Devo mais do que o valor da casa Que opção eu tenho? Confiscar? Deve ter um jeito Olha, depois eu ligo O que foi? O cara do RH tá aqui, eu o vi no corredor agora Veio fazer o quê? Coisa boa não é Olha só Ele deve tá fazendo a inscrição de seguro Talvez Randy, relaxa Vamos ganhar bônus, certo? Estamos fazendo um bom trabalho Somos indispensáveis Vou almoçar com o Brad, quer vir? Não posso, tenho que fazer umas coisas Tá bom Pai? Oi, filho A gente vai pra igreja essa semana Semana passada a gente não foi Não? Tá, a gente vai Essa semana a gente vai na igreja Boa noite, pai Boa noite, Cameron Mas o que é isso? Coisas pra casa Quanto você gastou dessa vez? Sei lá Terra, precisamos economizar A gente pode pagar Eu tô dizendo que precisamos tomar um pouco mais de cuidado, tá? Desde quando? Ora, desde que as coisas ficaram apertadas Eu mal consigo fazer os pagamentos mínimos Terra, você tá me ouvindo? Tem que economizar Eu? E você? Gasta tanto quanto eu? Bom, todos temos que economizar Amanhã vamos ter uma reunião de família Pode cuidar pra que todos estejam aqui quando eu chegar? Terra, é sério Desta vez eu não vou poder Não quer ou não pode? Ambos Mãe Minha casa vai ser confiscada Filho, eu não posso te salvar sempre Mas mãe, não é culpa minha É a economia Todos estão com dificuldade Nem todo mundo, filho Tá, o Josh é perfeito Nem todo mundo é como o Josh, mãe Josh vive com princípios verdadeiros E depois Você não mudou seu estilo de vida Desde que eu te dei o dinheiro Matt, eu te amo demais pra continuar com isso E como não me ajudar demonstra amor? Eu não disse que não ajudaria Mas não do modo que me pede Precisa pedir a direção de Deus pra sua família Eu preciso é de dinheiro Desculpe, filho Agora está por sua conta Iluminação? Bifé? DJ? Terra, é disso que eu tô falando Pra que tudo isso? Pra minha festa de 16 anos Precisamos cortar umas coisas Ou cancelar Não, pai Vai acabar com a minha vida Megan, desculpa Mas temos que cortar as despesas desnecessárias Meu aniversário é desnecessário? Não é só você Todos temos que economizar Parar de gastar tanto dinheiro Agora não, Josh Matt Webster Matt, a mãe me ligou Ela tá preocupada Pediu pra eu ligar pra dar conselhos financeiros Josh, você não desiste nunca Não preciso da sua ajuda Se eu quisesse conselho financeiro Eu te pagaria Me deixa em paz Você tem que ver isso Vem aqui fora Agora não, Brad Eu tô ocupado É demais Precisa ver o que fizemos no almoço Vem O que tem? Você tá meio estranho Olha, eu tô com muito trabalho Ocupado Sem tempo pra sair Você vai esquecer tudo quando vir isso O que é? Olha só O que é isso? É seu? É, é meu Você comprou Foi o que eu disse Acabei de pegar E o boato de cortes? Não tá preocupado? Não Mas comprei agora pra garantir Sem emprego? Não consigo empréstimo Comprou um carro sabendo que talvez não possa pagar Isso Vai ficar tudo bem, não é? Isso custou muito dinheiro E a faculdade dos seus filhos? Não tenho filhos Tem sim, Brad Não são meus filhos São da minha mulher O ex dela que se vire Pelo visto não mudou nada por aqui Cameron, cadê todo mundo? Eu não sei E você, já comeu? Não Vem Vou fazer um sanduíche Não viu a Mega nem o Brandon? Devia ter visto Eu fiz um percurso de 40 minutos Cara, foi tão irado Brandon, você vai brincar a vida inteira? Quando você vai trabalhar? Pai, posso ajudar no sanduíche? Mega, onde você estava? Gastando todo o nosso dinheiro? Você é igual a sua mãe O que deu em você? Quer saber? O que deu em vocês? Parece que não ligam pra nada Além de si mesmos Pai, qual o problema? Vão todos pro quarto E aproveitem Talvez logo não tenham mais quarto Eu disse vão Posso te ajudar a pôr suas finanças Em ordem Segundo os princípios bíblicos Leia Romanos 13, 8 E Provérbios 21, 20 Josh Tá bom, Josh Essa bichão Onde tá? Não devam nada a ninguém A não ser o amor de uns pelos outros Blá, 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 blá Na casa do sábio A comida e azeite armazenados Mas o tolo Devora Ótimo Eu sou o tolo Valeu, Josh Não quero ir pra casa O verão tá durando muito E meus filhos estão me enlouquecendo Ai, nem me fala Eu não vejo a hora das aulas começarem Me sinto mal pelo Cameron Não tem ninguém pra brincar É sério? E por que não arruma uma babá? Com licença O seu cartão foi recusado Não deveria A fita deve estar gasta Espera Tente-se aqui Quando começam as aulas dos seus filhos? Ah Esse também foi recusado Que estranho Certo Sei que este vai dar Recusado Tem outra forma de pagamento? Ai, meu Deus Aqui, eu pago Tudo bem Desculpa O que está acontecendo? Eu queria perguntar a mesma coisa Você não perde uma chance de gastar tudo o que puder Ah, não se preocupa? Não deu pra gastar nada Como não deu? Recusado Tem noção de como é humilhante ser recusado Na frente das minhas amigas E não só esse Três cartões Todo mundo no restaurante ficou me olhando O que está acontecendo? Qual é a graça? Tara, obviamente estouramos o limite O que está fazendo? Eu disse pra você parar de gastar Não, você não disse pra economizar Não, eu disse que temos que parar de gastar Quando ia me contar sobre a casa? Quando nos despejassem? Que diferença faz? Você não pode fazer nada mesmo? Não, mas ainda mais agora Eu também moro aqui E mereço saber sobre isso Agora sabe Quando começamos a atrasar a casa? A hipoteca subiu faz seis meses Estamos pagando o dobro Não ganho tanto assim, Tara Não estou conseguindo Nós não podemos fazer um empréstimo Ou fazer um acordo Não entendeu? Mas foi assim que a gente entrou nessa Ficamos pegando o dinheiro emprestado Pra pagar os cartões de crédito E assim que são pagos Já estão no limite de novo Não temos dinheiro Nem temos crédito Nossa casa vai ser confiscada Sim Soltou Mas já estão mortos Mas só despeja Mas já está Não tenha Não tem Quando está monetary E Se tiver Respe Bengal Esp 개인 Todos Ou Essa Great Barco Jet Ski Trailer Motos Pai O que foi, Cameron? Vamos para a igreja Hoje não dá, filho, eu estou cansado Disse que ia me levar Eu sei, filho, mas eu tive que trabalhar até tarde Tara, pode levar ele? Eu não vou se você não vai Fica para a semana que vem, tá bom? Vai lá, toma café Oi, Matt? Eu sei, eu nunca desisto Mas eu estava pensando em você e tive vontade de ligar Queria te falar para ler Lucas 12 hoje Me liga se precisar de alguma coisa, é só Leia Lucas 12 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que está fazendo, pai? Oi. Estou tirando foto das nossas coisas para anunciar na internet. Posso ajudar? É. Quer saber? Fala para todo mundo que vai ter reunião de família. Tá bom. Olha, não podemos fazer nada com as dívidas. Ainda devemos muito. Do quê? De tudo, Tara. Com a casa, a lancha, o trailer, as motos. Pagamos milhares de dólares que não temos. Então a gente vai vender as coisas? Nem são nossas coisas. Não somos os donos. Somos só devedores. E as minhas motos? Elas também. Não, você não pode vender. Eu uso. Não pagou por elas, Brandon. Quando tiver dinheiro, vai lá e compre. Mas e a casa? Tô tentando vender. Eu tô esperando um bônus no trabalho. Se eu receber semana que vem, talvez consiga manter a casa. Vamos perder a casa? Por enquanto. Olha, todo mundo vai ter que tomar iniciativa. Brandon, pare de desenhar enquanto eu falo. Arrume um emprego. Pai, que tal nós orarmos para saber o que Deus quer de nós? Pai, que tal nós orarmos para saber o que Deus quer de nós? Pai, que tal nós orarmos para saber o que Deus quer de nós? Pai, que tal nós orarmos para saber o que Deus quer de nós? Pai, que tal nós orarmos para saber o que Deus quer de nós? Pai, que tal nós orarmos para saber o que Deus quer de nós? e dispensei empregado você fez o que olha mal temos dinheiro para comer algumas coisas tem que mudar aqui empregada nem pensar mas quem é que vai limpar a sabe que não sei ela não sabe vocês duas vão ter que dar um jeito o o o o o o 114-112, os supersonics devastaram os jets. 136-78, a divisão de trânsito. Box 98-94, a divisão de trânsito. Pai! Fala, Mega. Meu celular quebrou. Não quebrou, não. Só o meu é necessário para o trabalho. O seu é supérfluo. Supérfluo? Valeu por destruir minha vida. Oi Josh, o que você quer? Já está pronto para conversar? Matt, eu sou consultor financeiro, não acha que eu posso ajudar o meu irmão? O que você sabe? Sei que está com problemas. Eu te amo, eu só quero ajudar. Quer saber? Você se acha tão melhor que eu? Mal pode esperar para se gabar. Eu não me intrometo na sua vida, não te digo como viver, nem o que fazer. E você só quer me julgar. Julgar? Como assim? Sabe, estou cansado dos seus versículos, do seu jeito certinho. Eu cansei. Matt, eu só estou aqui porque me importo com você. Queria que enxergasse isso. Olha, quando quiser conversar, eu estou aqui. É para isso que serve um irmão. Josh, se eu quiser só ajuda. Eu peço por ela. Com licença, o que está fazendo? Vamos tomar seu carro, senhora. Por quê? Bom, aqui diz falta de pagamento. Não pode levar. Jim, e os bônus? Cadê os bônus? Como diretor, nem estou planejando bônus. A economia fundou rápido e inesperadamente. Nossos maiores clientes estão saindo. Jim, você não entende. Preciso dos bônus. E depois eu achei que eram baseados no desempenho do último trimestre. O que seria um bônus que estamos usando no dia a dia? Olha, Matt, eu vim aqui para falar com você sobre apertar o setor de marketing. Você quer apertar o quê? Cargos, gastos... Congelamos contratações. Ninguém é promovido, ninguém recebe aumento. Ninguém recebe bônus. Olha, sorte sua não ser pior. O setor de vendas está sendo reformulado. Bom, já era. Sem bônus. Matt Webster? Sim. Sou representante da hipoteca. Foi autorizado a dar dinheiro pelas chaves. É um programa de relocação. Estão oferecendo dinheiro para sair da minha casa? Tecnicamente, não é sua casa. Foi confiscada. Então, se deixar a casa nas condições atuais e sair em dez dias, o banco vai lhe dar um cheque. Tem 24 horas para decidir. Ah, quer saber? Tem caneta? Claro. Tchau. Oi, Josh, é o Matt. Isso não é nada fácil para mim. Eu não sei o que fazer. Deixo escondido dos meus amigos. Oi, pessoal. O tio Matt e a família vão ficar com a gente um tempo. Eles vêm no fim de semana. Legal! O Cameron pode ficar no meu quarto? É claro que sim. Josh, posso falar com você? Sarah continua lendo, eu já volto. A Tara sabe disso? Eu acho que sim, o Matt que ligou. Por quê? Josh, sabe que ela não gosta de mim. Eu não sei como isso pode terminar bem. Eles não têm para onde ir. A casa da mãe é muito pequena. Eu sei. Não é que eu seja contra, é que... Vai ser difícil. Muito difícil. Nós temos espaço. Eu não falei disso. O que foi? Eu não achei que seria tão difícil. Eu não quero ir. Eu sei. Eu sei que é preciso, mas... É difícil. Quem diria que acabaríamos assim? Tínhamos um futuro promissor. Mas, sabe, Tara, ainda temos. Estou ansioso para ver o que o futuro nos trará. Não sei como pode ser tão otimista. Só estou tentando ter fé. Precisa ler Lucas 12. Até que ajudou. Perdemos nossa casa. Pense assim. Adão e Eva foram despejados para valer. Nós só perdemos a casa. Só perdemos a casa? Eu sei que parece loucura. Eu estou começando a... Perceber que nada disso é nosso. Tudo isso é de Deus. Eu não tenho nada a escutar. Eu não tenho nada a escutar. Eu, nós, agradecemos muito por sua ajuda. Não sei o que faríamos sem vocês hoje. Muito obrigado. Perdi a conta de quantas vezes corri atrás do Cameron nessa cozinha. Mas eu sei quantas vezes a gente já jantou junto. Cameron não tem graça. É a Megan Hill. Certo, pessoal. Hora de ir. Vem, mãe. Olha, o Josh falou que eles têm espaço pra nós. Isso é tão estranho. Tara, é apenas temporário. Vem aqui. Oi, Josh. Oi, podem entrar. Oi, gente. Oi. Bem-vindos. Tchau, Matt. Oi, Sarah. Oi. Já vão dormir? Ah, vamos nos divertir. Oi, Rachel. Tanta diversão. Já vou falar onde vocês vão ficar, aí podem pegar suas coisas, tá? Tá ótimo. Tá. Matt e Tara vão ficar lá no quarto de hóspedes. Megan vai ficar no sofá na sala do porão. Brandon vai ficar no quarto da casa de brinquedos lá atrás. E Cameron, você vai ficar com o Jacob. Casa de brinquedo? É, é tranquilo. Tem eletricidade e é toda sua. Só precisa entrar pra ir no banheiro. Valeu. Ele vai gostar. Gente, sintam-se em casa. Tem toalhas no armário, comidas na geladeira e são bem-vindos pra participar do que estivermos fazendo, tá bom? Certo. Obrigado por tudo. Ficamos agradecidos. Mas foi um dia cumprido. Acho que vamos direto pra cama, tá bom? Vamos lá. Vamos orar em família. Querem participar? Ah, não. Tudo bem. Nos vemos amanhã. Certo, pessoal. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Até de manhã. Jacob, mostra pro Brandon onde ele vai ficar. Tá. Sorte sua, Brandon. Eu nunca posso dormir na casa de brinquedo. Eu não sei se eu aguento. Eu não tenho privacidade. E a Rachel é legal demais. Me incomoda. Por que não toma um banho e relaxa? Rachel disse que tem toalha no corredor. Mãe, pai, olha só isso. Por que tem tanta comida no porão? Megan, saia daí. Amanhã você pergunta pra eles. Eu não vou perguntar. Vou me achar intrometida. Pergunta você. Você é intrometida. O que eu vou fazer o dia todo amanhã? Vai ser um saco. Com tanta criança não ficará entediada. Torturada talvez, entediada não. Ei! Quer panqueca? Café da manhã? É, você quer? Tem duas prontinhas aqui. Valeu. Pode comer. A gente já orou. A que horas vocês acordaram? Seis e meia. E o que fizeram desde seis e meia? O de sempre. Oração, bíblia, tarefas. Agora o café. Mas são nove horas. É, hoje dormimos a mais. Costumamos acordar às seis pra terminar o café às oito e meia. Cadê minha mãe? Eu ainda não a vi. E o Brandon? Deve estar brincando lá na casinha. Sorte a dele. Au! Que foi? Veio brincar de boneca? O que vai fazer hoje? Tenho que sair daqui. O Gavin veio me pegar, mas só tem dois lugares. Não cabe você. Posso ir na caçamba? Não. Divirta-se. O Gavin veio me pegar, mas só tem dois lugares. Jacob, Sarah, ajudem para o jantar. O que eu faço? Limpo e arrumo a mesa. Tá. Jacob, hoje é seu dia de me ajudar no jantar. Posso ajudar? Claro. Vão lavar as mãos para fazer o molho para a salada. Tá no meu lugar. Não consigo, me sinto tão deslocada. Eu também. Sai. Amém. Cameron, avisou para os seus pais do jantar? É, eu avisei. Não sei por que estão demorando tanto. Vou pegar um prato para a Megan e para a Tara. Elas não estão bem. Hum, que cara boa. Prontinho. Obrigado. Quem sabe amanhã. Toma. Come. Não posso viver assim. Me sinto numa gaiola. Você não é a única. Brandon! Alguém viu o Brandon? Saiu cedo. Pode segurar ela para mim um pouco? Tá. Vem. Tara? Vamos limpar essa bagunça? Sei que é difícil para você vir ficar conosco. Mas vai se sentir melhor se estiver ocupada. Eu estou ocupada. Estou vendo. Mas nós precisamos arrumar essa bagunça. Deprimente, não é? Leva os pratos para cima. Pode terminar de pegar o lixo? Não. 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 Eu tenho o respirador. Eu vou ligar para você. Valeu. Pode pôr na garagem. Seria legal a gente comigo junto hoje. Vou fazer umas coisas quando o Matt chegar com o carro. Ah. Tá bom. Matt, precisamos conversar. Agora não, Tara. Eu quero voltar. Voltar pra onde? Não temos pra onde ir. Sabe que ainda não podemos pagar nada. Então arruma um emprego melhor, tem que fazer alguma coisa. Não dá mais pra viver assim. Qual é, Tara? Descubra um jeito de dar certo. Ajudar não vai te matar. Você tá achando ruim? Eu tô numa casa de brinquedo. É uma vergonha ficar aqui. Minhas amigas nem querem vir me buscar. Tá ouvindo, Matt? Odiamos aqui. Sabe o que eu tô ouvindo? Um bando de crianças mimadas. Não entenderam? Nossa vida mudou. É aqui que moramos. É assim que moramos. Eu não quero ouvir mais reclamações. Acham que é ruim aqui? Acreditem. Iam detestar outra opção. Nenhum de vocês ia querer viver numa caixa de papelão. Não consigo. É difícil demais. Megan, gostaria que você e sua mãe comessem a mesa. Ficarem comendo lá dá um exemplo ruim. A regra da casa é, se está saudável, come a mesa. Cadê o café? A Rachel pediu pra comer a mesa. O quê? Ah, claro. Eu já estava esperando por isso. Ela não foi grossa. Não, ela nunca é grossa. Ela é... Tô cansada daqui. Eu também. O Cameron tá se divertindo. Ela se acha tão perfeita com as galinhas, a horta e a lojinha no porão. Minhas galinhas? Minha horta e a minha lojinha? Como acha que eu alimento todos vocês? Minha lojinha, como disse, é comida pra gente em caso de emergência. É um prazer ajudar, porque temos o que compartilhar. Não quis dizer isso, eu só... Eu sei. Está acostumada com outra coisa. Sinto muito que não tenha mais casa. Estou feliz em recebê-los. Mas eu gostaria de ajuda. Eu cuido disso. Obrigada. O jantar é exceso e eu gostaria de ajuda às quatro e meia. Tá bom. Olá. Oi. 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 Pai Celestial, por favor, me ajude a ter paciência, amor e a ser gentil. E me ajude a entender como ajudar a Tara. Em nome de Jesus, amém. Oi, pode descascar. E aí? Colocamos os nomes de vocês na lista de tarefas da família, então amanhã sua família também vai ter tarefas como a nossa. Ei, depois do café vamos terminar o trabalho de história, tá? Isso! Seus filhos ficam animados com trabalhos de história. Não tem medo que ensinar em casa deixe-os meio travados socialmente? O que disse? Bom, eles passam o dia todo com você. Você ensina. Eu pensei que... Tara, está insinuando que eu sou travada socialmente? Ah, não! Esquece. Qual é a minha tarefa? Cuidar dos pratos, colocar e tirar toda vez, passar o aspirador lá em cima e no porão e jardinagem. O que é jardinagem? Regar as plantas, arrancar as ervas, colher os legumes maduros. E como eu sei quando está maduro? A Sara vai te ajudar. Megan, você fica com os banheiros. E tirar o lixo, tá? Posso fazer isso? Acha que se eu e Megan terminarmos rápido, podemos pegar o carro para fazer umas comprinhas? Acho que tudo bem. Vou ver se o Josh vai usar o carro. O meu fica aqui caso eu precise sair com as crianças. Tá legal. E o Brandon vai fazer o quê? Vai aparar a grama. Ah, não tira essa. Essa é a abóbora. Foi mal. Aqui, tira as que forem assim. Tá bom. E o que você diz Que foi? Alguma coisa me tocou, um inseto, uma aranha. Sei lá. Isso? É um tatuzinho de jardim. Não vai te machucar, olha. Se finte de morto. Ele é bonzinho. É bonitinho também, não acha? Acho. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui, vamos pegar pepino antes da gente entrar. Pode levar um. Eu levo as ervas. Isso é abobrinha. Aqui, tem que pegar desse. É a Tera. Oi. Não, não tô de férias. Não, eu falei onde estava, não? Ah, não? Mas, então, eu só queria... Eu quero muito sair. E queria saber se quer vir comigo e a Megan com as meninas hoje. Ah, por que não? Vai ficar com eles o dia todo? Então, não pode ir? Ah, tá bom. Não, vamos... Vamos sentir sua falta. Sim, com certeza. A gente tenta outro dia. Tá bom. Tá bom. Tá. Tchauzinho. Tem uns 300 dólares nessa pilha. É, na minha também. Então, depois de devolver, podemos gastar o dinheiro? Um pouco. Mas seu pai vai ficar impressionado se aparecermos com dinheiro. Mas acho que dá pra fazer as unhas. Eba. Cameron! Que? Vem cá. É... Eu vou fazer escalada com os meninos hoje. Lembra que eu disse que ia te levar na próxima? É? Bom, você quer ir? Sério? É. É... Eles vão chegar daqui a pouco. Vai estar pronto? Claro! O Jacob pode ir? Ah, acho que dessa vez não vai ter espaço. Tem os caras e as coisas deles. Mas ele vai na próxima. Tá bom. Beleza. Eu vou pegar as coisas. Acabei de ver o cara do RH de novo. Randy, relaxa. É o setor de vendas. Está sendo reformulado. Então veio fazer demissões? No setor de vendas. Bom... Estamos salvos. Certo? É. Que eu saiba sim. Vamos comer aqui depois? Tá. O que acha? Boa ideia. O que? Vamos. Mãe? Vamos. O que está acontecendo? Por que a gente vai embora? Nós marcamos o horário. Vamos subir aqui. Já faz um tempo que a gente fez essa rota. Eu nunca subi sozinho. Cara, é dureza. É bem difícil lá em cima. Não tem ninguém de apoio? Você já caiu antes, lembra? É, mas... Foi quando eu estava explorando. Agora é um quebra-cabeça que eu já domino. E eu sei o que fazer. Vai como sempre. Brandon. Eu trouxe reforço. Não. Eu sei que eu consigo. Matt Webster? Claro. Quando você quer. Sim. Posso ir agora. Certo. Tchau. Olha aí, Cameron. Joga a corda, cara. Vai, Brandon. Você consegue. Sobe aí. Oi, Bob. Oi. Isso foi irado. E vocês acharam que eu não ia conseguir. Cameron. Você viu? Cameron. Obrigado por vir. Eu odeio trazer a má notícia, mas sabe que houve cortes que afetaram o seu setor. Cameron. Para aí. Cameron. Não se mexe. Tem que subir. Eu vou tentar descer. Socorro. Brandon. Cameron. Matt. O Brandon ligou. O Cameron sofreu um acidente. O que? Está no hospital. Cadê a Tara? Ela não está. Eu a levo quando chegar. Fala que eu vou para o hospital. Brandon, o que houve? Foi culpa minha. O que aconteceu? Eu levei ele para a escalada. Não fiquei de olho nele. Não percebi que ele estava sem corda. E aí ele caiu. Vem cá. Pai. Podemos orar? Sim. É melhor mesmo. Senhor. Eu sei que não mereço sua ajuda. Por favor, não leve meu filho. Eu estou perdendo tudo. Por favor, não leve meu filho. Por favor. Eu faço o que for preciso. Mas não leve ele. Em nome de Jesus. Terra, o Cameron está no hospital. O que? O que? Josh, avisa sua mãe. Estamos indo. O que aconteceu? Ele se machucou. Eu conto no caminho. Eu dirijo. Alguma notícia? Ainda não. Ele está na cirurgia. Oh, meu filho. Brandon e eu oramos. Eu também orei. Acho que ele vai ficar bem. Como você sabe? Estou tentando ter fé. E quando podemos vê-lo? Eu não sei. Ele está na cirurgia. Pode levar horas. São os pais de Cameron Webster? Sim. Conseguimos operar e o Cameron está bem. Está estável e parece que vai ficar bem. Quando podemos vê-lo? Ele está sedado agora. O melhor a fazer é ir para casa dormir um pouco. Ele vai estar meio grogue de manhã, mas já deve receber visita. Obrigado, Deus, por salvar meu filho. Obrigada, Deus. Obrigada. Já percebeu como ele é um bom filho? Sempre foi tão bonzinho que é fácil esquecer dele. Ele nunca pediu muito. Sempre passou o tempo sozinho. E nunca deu problema. Percebi que não os conheço. Eles crescem tão rápido. Logo vão embora e eu perdi tudo. Parece que eu estava dormindo. Não vi acontecer. Esse deve ser meu despertar. Sabe onde eu estava hoje? No shopping. Eu e Maggie em lojas e meu filho podia ter morrido. Fico triste ao pensar no tempo que perdi fazendo coisas sem importância. Nós dois temos arrependimentos. Eu sei que agimos errado, mas... Acredito que podemos melhorar. Sinto que é nossa segunda chance, Tara. Não quero perder. Ontem estava preocupado com onde íamos morar. Hoje estou grato por estar vivo. A família, ela é tudo. Precisamos dar prioridade a ela. Olha isso. Achei quando vi umas coisas com o Cameron. Quem fez isso? O Brendan. Como ele desenha bem. É mesmo. É incrível. Maninha, está acordado? Que não. Eu nunca fiquei tão feliz em te ver. Trouxemos umas coisas, querido. Vou colocar aqui, tá? Obrigado, mãe. Filhão, o médico mandou você descansar, tá bom? Então não vamos ficar. Mas voltamos depois. Durma um pouco, tá bom? Que bom que você está melhor. Tchau, amor. Eu sinto tanto, Cameron. Você me perdoa? Te amo, mano. Não foi culpa sua. Foi burrice minha. Brendan, você não deve se cobrar tanto. Eu devia saber. Eu sou tão burro. Eu fui sem corda, pai. Fui sozinho. E dei um exemplo ruim para o Cameron de que é certo escalar sem a corda. Ele não sabia nada. Você errou. É irônico. Não sabe como resumiu minha vida agora. O quê? Brendan, você queria aparecer para os seus amigos. Queria impressioná-los. É o que eu sempre fiz. Você se esforçou, ignorou os riscos. Para sua própria glória. Era o que eu fazia. A diferença é que quando eu caí, levei todos comigo. Percebeu que perdemos tudo por causa do meu orgulho? E agora? Pegamos a corda e subimos de novo. Mas dessa vez não podemos confiar em nós mesmos. Não vai ser para a nossa glória. Vamos fazer para a glória de Deus. Brendan, o nosso erro foi... Achar que podíamos fazer sozinhos o que só podemos fazer com Deus. Isso faz sentido? Vai ficar tudo bem. Cameron é forte. Ele vai ficar bem. Eu te amo, garota. E quer saber? Eu vi seus desenhos. Está tudo bem. Brendan, eu gostei muito. Você tem um talento incrível. Desculpe não ter visto antes. Matt, o que houve? Bom... Com tudo o que aconteceu, não consegui te dar a notícia. Sobre o Cameron? Não, não é o Cameron. É que eu fui demitido. Me despediram ontem. Olha, Tara. Sei o que está pensando. Mas me sinto abençoado. Ainda temos onde morar. Não sei o que eu faria se eu perdesse o emprego e a casa ao mesmo tempo. Quer dizer que temos que ficar mais tempo ainda aqui? Não necessariamente. Josh tem umas ideias para eu me reerguer financeiramente. Eu não quero que se preocupe. Não sei se ainda consigo ficar chateada. Então... Não se importa se eu vender o Audi? Tudo bem, Tara. Logo a gente compra outro carro. E dessa vez será em dinheiro. Pode entrar. Tá bom, irmãozinho. Estou aqui para aprender. Já era a hora. Tenho observado você. É tão paciente com as crianças. Não sei como consegue. Paciência requer prática. E eu pratico bastante. E sempre leio Provérbios 31 para ajudar. Provérbios 31? É onde Deus descreve uma mulher virtuosa. Ah, sim. Lembro deste capítulo. Sabe, Rachel? Te observar... Me fez lembrar... Porque eu quis filhos. O Cameron foi uma surpresa. Ele... Eu estive em choque. E até em negação, desde então... Não estava preparada para isso. Mas quero viver Provérbios 31. Você vai. Também gosto do versículo... Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3. Preciso desse lembrete sempre. Adorei. Preciso viver isso. Me desculpe. Me desculpe. Fui tão horrível com você. Está tudo bem. Eu te amo assim mesmo. Obrigada. E assim brilhe a sua luz. Diante dos homens. Para que vejam... As suas boas obras. E glorifiquem... Ao seu Pai... Que está no céu. Sei lá, Josh. Eu tenho que ter uma reserva... Para tudo que o meu pagamento... Não cobre? Isso. Sem uma reserva nunca vai melhorar. Você só vai se endividar mais. É um círculo vicioso. E é sério. A sua casa já foi paga? Já. E você também consegue. Só precisa de disciplina e um plano. Quantias pequenas somam rápido. Mãe, para você. Ai, Elaya. Que bonita. Obrigada, filho. Eu vou colocar no vaso especial... Para todo mundo ver. Valeu, filhão. Sei que é preciso economizar, mas... Como vou fazer agora? Ainda mais agora. Estou fazendo o possível. Eu espalhei meu currículo. Mas ninguém está contratando. Ficou gostoso, mas é que... O que estão vendendo? Ah, olha os lagartos que a gente fez, pai. É só um dólar se quiser. Não. Eu quero o sete. O sete? Já pensou em trabalhar independente? Tá, são sete dólares, por favor. Obrigada. Já temos dinheiro para ir para a piscina. Vamos. Você diz virar autônomo? Eu nem saberia começar. Empresas proveem o que os outros precisam em troca de dinheiro ou permuta. Só isso. Você consegue. Nada é simples assim, Josh. Claro que é. É tão simples que as crianças fazem. A Sarah geralmente tem muito mais dinheiro à mão do que eu tenho. Tá, mas com quem eu vou negociar? Há negócios em toda parte. Pessoas, lojas pequenas, empresas sem fim lucrativo. Todas precisam de marketing, dos seus serviços. Não sei de ninguém que está precisando dos meus serviços agora. Quer saber? Eu sei. Vem, vou apresentar o seu primeiro cliente. Andrew, tem um minuto. Sim, claro. Quero te apresentar o meu irmão. Andrew, esse é o Matt. Oi, Andrew. Muito prazer. Gostei do seu adesivo. É, eu gosto do seu adesivo. Socialismo, uma grande ideia até acabar com o dinheiro de outras pessoas. Mas e aí? Matt trabalha com marketing. Achei que pudesse ajudar o seu negócio. Sério? Que bacana. Mas não sei se tenho dinheiro para gastar com marketing. E se nós fizermos um acordo semelhante ao nosso? Uma permuta de serviços, o que acha? Parece bom. O que tem em mente? Matt vai comprar um carro barato em dinheiro. Vai precisar de trabalho. Conserta o carro dele e ele conserta o seu negócio. Beleza. Está feito. Ah, sério? É, firmeza. Posso fazer umas perguntas? Claro, pode mandar. Qual é o nome do seu negócio? Mobile Moto. Faço consertos móveis. Ainda não tenho oficina. Como divulga? Boca a boca, indicação. Nada de site, nem nada? Não, nada de site. Com certeza posso ajudar o seu negócio, Andrew. Que bom, estou ansioso. Ei, pai, olha isso. Fala, filho. Uau, bom trabalho. Ficou incrível. Quer ver o logo que eu fiz para o negócio do Josh? Quero. Brandon, ficou ótimo. É profissional. Quer saber? Devia ser meu sócio. Eu faço marketing e você a parte do design. O que acha? Eu adoraria, pai. Vou te deixar orgulhoso. Brandon, você já me dá muito orgulho. Oi. Oi, Laurie. Pode entrar. Ah, o Andrew me disse que seus cunhados estão aqui. Eu só vim me apresentar. A Tara está na sala. Vou chamar. Valeu. Pode sentar. Oi. 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 Eu sou Laurie, a esposa do Andrew. Ah, sei. Da Mobiomoto, né? É, isso. É por isso que eu vim. Ah, tá. Eu tô tão feliz com os trabalhos que o Andrew tem arrumado desde que seu marido começou a fazer o marketing dele. Arrumou muitos trabalhos? Quase mais do que dá conta. Foi uma verdadeira bênção. Ah, que bom. Foi uma resposta às nossas orações. Queria que você soubesse que nós indicamos vocês para vários amigos nossos que também querem começar um negócio. Sério? Uau, que ótimo. Eu agradeço. Obrigada. Eu é que agradeço. E se tiver alguma coisa que eu possa fazer, avise. Obrigada. Eu vou. Ah, eu fiz esse pão em agradecimento. Você faz pão? Tá aí uma coisa que pode fazer por mim. Adoraria aprender a fazer pão. Eu adoraria ensinar você. Tá certo. Ei, Josh. Rachel, viu o Josh? Saiu no encontro. Sai com as crianças uma vez por semana. Encontro com o papai. Hoje foi com a Sarah. E o que eles fazem lá? Bom, cada semana uma coisa. Ele deixa as crianças escolherem atividade. Sabe como Josh é pão duro? Ele encontra um monte de coisas para fazer. De graça. Quer saber? Você foi a inspiração que eu precisava. Até mais. Oi, filho. O que está fazendo? Uau. Que incrível. Mateus 5,16. Por que escolheu isso? O Cameron leu para mim quando eu o visitei. O tocou de verdade. E a mim também. Fez um trabalho incrível expressando nos desenhos. Bom, sou eu, pai. Antes do acidente, eu não fazia nada de ruim. Mas também não fazia nada de bom. Não fazia nada de mal e fazer o bem é bem diferente. É, tem razão. Não é o único aprender isso. Espera aí, Brenda. É isso. Good Works. Good Works Marketing Design. É o nome perfeito para a nossa pequena empresa. O que acha? Eu gostei. Pode ir pensando no logo. Estamos na ativa, hein? Precisa recomeçar agora. Josh, não quero... Estragar tudo de novo. Você está pronto. Está no caminho certo, espiritual e financeiramente. Tá, mas e se não tiver trabalho e não conseguir pagar o aluguel? Não posso desamparar minha família de novo. Eu não disse que vai ser fácil, que vai ser sem dificuldades. Mas precisa ter fé. Josh, ter fé é o mais difícil. Você sabe o que não deu certo. Agora conhece as leis de Deus. Você só precisa aplicar o que aprendeu e o que sabe. É fácil falar assim. Você é naturalmente um pai e líder melhor que eu. Eu não sei se eu vou conseguir. Isso é o medo falando. E ele só vai te bloquear. Esqueça. Se concentre na visão que tem para a sua família. E se eu não tiver uma visão para a minha família? Olha, se concentre no cenário maior. No seu papel como pai. Não entendo como o meu papel como pai tem alguma coisa a ver. O seu papel de pai é o de liderar, de prover e proteger a sua família. Se fizer essas coisas o melhor possível e com a ajuda de Deus, você vai ser o tipo de líder e de pai que Deus quer que você seja. Como o meu irmãozinho tem resposta para tudo? Eu não tenho. Mas sei onde encontrar. É o jeito de Deus. Sabe, Josh, preciso fazer uma coisa. Te vejo depois. Cuidado com os degraus. Um. Dois. Pai, onde a gente está indo? É uma surpresa, por isso a venda. Agora a direita. Aqui é a grama. Reto. Isso. Cuidado com o degrau. Tá. Vem aqui. Olha só. Uau! Sei que não é o que esperava, mas é pra você. Querida, nem acredito que já tenha 16 anos. Parece que foi ontem que eu e sua mãe seguramos você pela primeira vez. Era tão pequena. Agora você é uma moça linda. É uma bênção ser seu pai. Obrigada, pai. Eu tenho uma coisa pra você. Esse anel representa meu amor por você. É um símbolo do meu amor e comprometimento em te ensinar. E é um lembrete de que o seu coração é meu. Até o dia em que um bom rapaz venha e case com você. E te dê um anel que simbolize o amor e compromisso dele. Te amo, pai. Também te amo. Feliz aniversário. Eu prometo que logo faremos uma festa de verdade. Tá bom. Vamos tentar. São seus favoritos. Espero que esteja com fome. Hum, eu tô sim. Ainda tá acordado. Tá, vamos lá. Tudo bem? Tá indo muito bem. E vai colocar esse ali. Isso. Assim. Pode pôr de uma vez. É fácil. Pode colocar tudo. Isso, tudo. Pode colocar isso. Tá indo bem. Só mais um pouco. Tá indo muito bem. Isso. Você sujou tudo. Ei, por favor, podem prestar atenção? Obrigado por terem vindo. Cameron está em casa. Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Bom, o verão começou com uma festa e terminou com outra. Não vou esquecer esse verão. Pena o Cameron já teve que voltar pra escola. Bom, na verdade, se aprovar, estava pensando que não precisaria. O quê? Eu aprendi a amar esse estilo de vida. E gosto demais pra voltar ao estilo antigo. Mas como assim? Quero dar aula pra ele. Sério? Perdi muito da infância dele e não quero perder mais nada. Eu acho uma ótima ideia. Sério? Vamos lá. Pode descer. Vamos lá. Oi, pessoal. O que acham do meu carro novo? Uau. Oi. Que legal. Olha só. Megan, o que achou? Ainda vai querer dirigir? Ah, vou. Olha ali dentro. Ah, quase esqueci isso. Isso é pra você. Ah, é perfeito. Não ria. Está quitado. Bom, vou levar você pra passear. Agora? Vem, vamos. É, só a mamãe. Ah, tá bom. Nem vamos esperar. Tá bom. Menta com chocolate? Obrigada. Parece o primeiro encontro. Você lembra o shake que eu tomei? E como não? Foi onde tudo começou. Éramos dois jovens, tomando milkshake e começando a vida juntos. E aqui estamos de novo, quase 20 anos depois, tomando milkshake e recomeçando. Agora com um novo plano. Um novo plano? Vamos conseguir, Tara. Quero fazer diferente dessa vez. Dessa vez eu vou te dar o meu melhor. E dar a Deus o meu melhor. Prometo que vai dar certo. Bem, hein? Tá, Cameron. Fica com o primeiro quarto, tá? É isso aqui. Pode escolher. Legal! O que acharam? Ótimo. Passa as muletas. Vem cá, maninha. Prontinha. Querem escolher seus quartos? Ah, sim. Tá bom. Bom, conseguimos. É a nossa última noite na casa do Josh. Eu vou sentir falta. Ah, qual é? Você ainda não viu lá dentro. A questão é, vai caber tudo? Brandon pode dormir numa barraca. Josh, nem sei como agradecer. Nem precisa. Pra isso serve a família. Agora você sabe. É, mas eu agradeço, cara. Já posso ir embora? Não, ainda não. Tem muito trabalho aqui pra fazer. Ah, Rachel. Você me ensinou isso. As coisas mais importantes da vida... Não são coisas. E a melhor parte foi que comprei por dois dólares. Olha, quase de graça. Pai. Oi, filha. Tem razão. Não preciso de namorada. Eu sei disso. Eu só queria te avisar. Essa é a minha menina. Tô orgulhoso, filha. Matt? Sim, mãe. Eu te amo. Eu também, mãe. Me desculpa por aquela situação. Mas deixa eu terminar. Matt, você e sua família são preciosas pra mim. Espero que saiba. A sua e a família do Josh são o meu legado. E a minha razão de viver. Quero que saiba que é um privilégio maravilhoso ver você virar um homem e um pai e um servo fiel do Senhor. Eu sei que o seu pai tem um orgulho de você. E sei que ele está te vendo e sentindo a mesma alegria que eu estou sentindo. Meu coração está tão cheio que eu precisava te falar isso. Eu te amo, mãe. Parece bom. Tomara que estejam com fome. Está delicioso. Está muito bom. Mandou ver, mãe. O que está fazendo? Pensei que fosse decorativo. E é. Mas, sabe? Essa vela representa quem eu era. Linda por fora. Mas nada útil. Era mais fácil derreter com o tempo do que pelo uso. Eu quero derreter pelo uso. Eu quero deixar minha luz brilhar diante dos homens para que vejam minhas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nem sei expressar o quanto fico grata pelas provações que passamos nos últimos meses. Se tudo não tivesse ruído, não poderíamos reconstruir nossas vidas assim. Sei que ele me ama. Isso é lindo. É mesmo. Eu também te amo. Isso está com uma cara ótima. Obrigada. Cameron, lembra quando perguntou se eu acreditava em milagre? Lembro. Bom, eu acredito. Tara? Mãe? Você vai ter outro bebê? Vou. É sério? Legal. Sério mesmo? Que ótimo. Nossa, mais um. Uau. Que bom, meu amor. Bom? Bom, vamos comemorar. Vamos comer. Vamos comer. Ah, espera. Quem vai orar? Ah, Cameron? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 24-27 Now we look to you Yes, we look to you Stand strong As our world is fading Stand strong in Christ Our foundation Stand strong Even in adversity Surrounding us In tragedy We'll stand strong Life is crashing down On us And all these Forced abilities Our hopes and dreams They fade away Our life's on sinking sand Our life's on sinking sand Our life's on sinking sand All is gone Lost sight And what is true Now we look to you Yes, we look to you Stand strong Stand strong As our world is fading Stand strong In Christ Our foundation Stand strong Even in adversity Surrounding us In tragedy We'll stand strong We will stand strong We will stand strong We will stand strong By Christ And earthly treasure We will stand strong No longer in this world are we measured Stand strong as our world is fading Stand strong in Christ our foundation Stand strong even in adversity Surrounding us in tragedy We'll stand strong We'll stand strong Follow in his presence I'm alive Digital You know you love I'm alive You love This is it I love You love You know you For You Obrigado.